O Monteiro Félix de Neodápolis é o chocolate do Silmar O Tessumar vai usando o croque, vai no boi Esse roda no boi, ele é com o braço em ele Brasso em ele, agora na roda em Equipe Daniel Tivirisá Na cola do meu Daniel, olha no replay dessa montaria Vocês puderam perceber a experiência do Romildo O chocolate do Silmar é bom, mas ele deu um pulo dentro da casinha Aquilo ali atrapalha a vida do cowboy Ele entrou rodando na mão do moço lá de Neodápolis Ele não deu nem bola Já entrou puxando na roseta Garante vaga na disputa final Pode aplaudir, Colorado 87,25 pontos